Agora, eu vou chamar aqui, aquele que eu amei muito, só na televisão, sempre gostei dele, sempre apreciei, sempre rezei por ele, porque ele anuncia a vinda de Jesus, e é isso que a gente espera com muito amor e muita alegria. Então, vamos ficar agora em pé, não quero ver mais uma palavra, porque a língua está dormindo, então, vocês, agora, vamos rezar um Ave Maria por ele, para que o Espírito Santo de Deus venha sobre ele e possa fazer as maravilhas para nós, para que possamos, não só nós, mas aqueles aonde formos preparar um povo santo, para o dia grandioso, que dará tanta alegria para aqueles que ouviram a sua palavra e obedeceram. A obediência é o primeiro passo para ir para o céu. Vamos rezar agora um Ave Maria para que nossa mãe cubra com seu manto sobre esse filho tão querido e amado, que veio de tão longe, deixando tudo para vir falar para nós. Abrir os nossos corações e a nossa mente para fazer a vontade de Deus e esperá-lo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ó Pai, por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Obrigado, Senhor, por trazer esse nosso filho aqui para nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seja muito, muito bem-vindo. Obrigado. Aqui recebemos. Fica um pouquinho em pé, por favor, não senta não. Traz a sua mão sobre o seu coração, fecha um pouquinho os seus olhos na presença do Senhor. Nós queremos nos abrir inteiramente à graça do Espírito Santo, porque só Ele pode nos dar o entendimento daquilo que Deus quer falar conosco nesse dia. Já tem falado, desde os primeiros momentos desse nosso dia. Talvez já tenha falado com você em sonhos durante a noite que você teve de descanso. Talvez tenha falado no momento do café da manhã. Deus fala no ambiente onde nós estamos na presença dEle. Ele sempre fala ao nosso coração. E eu quero convidar você a suplicar agora a presença do Espírito Santo com essa canção. Pedir que esse Espírito que te habita possa gerar no seu coração. O seu coração que foi preparado por essa adoração. Esse coração que eu acredito que é terra boa para a semeadura dessa manhã. Mas vai suplicando agora, antes mesmo de cantar, o Espírito Santo. Vai dizendo, vem Espírito Santo. Vai pedindo a Ele agora que te envolva. Que o Espírito Santo invada todo este lugar. Que o Espírito Santo possa envolver toda esta chácara. Todo este lugar de adoração. Este lugar de amor, de reconciliação, de vida nova. Eu quero pedir que esse Espírito Santo que já paira sobre esse lugar todos os dias. Porque é um lugar consagrado. Que esse Espírito agora transborde para esta cidade. Transborde para este estado. Transborde para a nossa nação. E da nossa nação para o mundo inteiro. Nós acreditamos no poder da oração que nós fazemos nesse lugar. E sabemos que o poder da oração feita nesse lugar não fica contido somente aqui. Porque Deus não fica preso a um espaço. Ele é eterno. Ele é onipresente. Mas nós queremos pedir que a presença manifesta de Deus na força e no poder do Espírito Santo. Possa acontecer aqui e em todos os lugares que agora nós estamos suplicando ao Senhor. Nesta cidade. Nesta capital. neste estado. Na nossa nação. Da nossa nação. Para as outras nações. Nós pedimos vem Espírito Santo. Vem. Vem sobre nós. Vem sobre o nosso coração. Vem sobre a nossa mente. Espírito Santo. Vem adestrar a parte intelectiva da nossa mente para que nós tenhamos para que nós tenhamos o entendimento a partir do dom da sabedoria da inteligência dom da ciência o dom do entendimento do conselho faz Espírito Santo agora esses esses dons intelectivos nos levarem a compreensão da mensagem daquilo que tu queres falar e fixar no nosso coração nesta manhã de quinta-feira dia que nós olhamos de uma maneira especial como igreja para o santíssimo sacramento do altar para a eucaristia que nós adoramos glorificamos e exaltamos já nessa manhã nossa alma é eucarística Espírito Santo e nela tu estás presente então faz agora no meio de nós faz acontecer essa obra essa obra nova de uma compreensão e do entendimento e por isso agora eu peço que toda a obra do maligno seja repreendida por ti ó Espírito Santo Paráclito defensor de cada um de nós onde há opressão onde há amarração onde há contaminação maldição julgo hereditário que agora ó Divino Espírito Santo o Senhor possa realizar uma profunda obra de libertação e agindo na nossa mente agindo na nossa audição tudo aquilo que é armação e artimanha do maligno para nos desviar para tirar de nós a compreensão daquilo que tu queres revelar Espírito Santo entra agora em ação em um nome poderoso de Jesus e realiza no meio de nós a sua obra a obra de libertação a obra de cura a obra de milagres quando os apóstolos pregavam a pregação era seguida de milagres de sinais de prodígios e é exatamente isso que eu estou suplicando a ti ó Divino Espírito Santo que assim como acontecia no tempo apostólico aconteça nesse lugar milagres sinais prodígios para que o seu nome seja engrandecido glorificado e exaltado nós nos submetemos ao seu poder nessa hora Divino Espírito Santo de Deus nós nos submetemos ao seu poder nessa hora ao seu agir a sua força e faz no meio de nós acontecer aquilo que é o seu projeto que nada impeça de acontecer no meio de nós aquilo que tu tens por realizar manifesta-te Espírito Santo e se você ora no Espírito solta a sua voz e começa a falar em mistérios nessa hora deixa o Espírito Santo falar pela sua voz Ele ora em nós com gemidos inexprimíveis inefáveis porque nós não sabemos pedir o que convém mas o Espírito do Senhor intercede em nosso favor com gemidos inefáveis em irmãos Ora, ora com mais força Eu quero ouvir o barulho da sua oração no Espírito Faz tremer as portas do inferno E que pelo clamor que se eleva neste dia Nesta hora, muitos que estavam perdidos Sejam reencontrados pelo Senhor E no dia final nós ouviremos o testemunho Da oração que agora nós ofertamos ao Senhor Pelos perdidos Talvez o perdido da sua casa, da sua família Talvez algum amigo que está desviado, que se perdeu Pessoas que lá na China, no Afeganistão Em qualquer lugar deste planeta São alcançados agora Pelo nosso clamor Vai elevando os seus braços na presença do Altíssimo E ora, ora, ora com força Força de salvação Aleluia Seja glorificado Seja glorificado a Deus Altíssimo e Poderoso Seja exaltado pela onda de avivamento que vem sobre nós Que vem sobre esta cidade, este estado e a nossa nação Seja glorificado pelas ressurreições Que a partir desta hora começam a acontecer Ressurreições de filhos e filhas que estavam mortos pelo pecado Amarrados por Satanás E que agora estão sendo libertos Continue orando A imagem é pessoas se levantando do pó A imagem que me vem é do Senhor levantando pessoas que já estavam Como que sepultadas E que são agora ressuscitadas pelo poder da nossa oração O Senhor me fala de pessoas que foram Como que tiveram a sua boca costurada E que não falavam mais do Senhor Que voltarão a testemunhar a partir da oração Que nós estamos elevando ao céu nessa hora Profetas calados Que sejam despertados de volta pelo Senhor Para uma profecia ainda mais forte e poderosa Para a nossa geração Servos adoentados e prostrados Que sejam levantados Que sejam curados Que deem testemunho De que o extraordinário poder do Senhor os atingiu Por força dessa oração Eu ainda quero te ouvir orar Eu ainda quero ouvir o seu clamor Eu ainda quero ouvir o barulho Da sua intercessão profética Padres que estavam para deixar O ministério sacerdotal Sendo reavivados nessa hora Na vocação sacerdotal Que lhes foi confiada Porque o chamamento do Senhor é irrevogável Deus não volta atrás Deus não erra Eu ordeno o Espírito de morte Em nome de Jesus Saia Saia da mente Saia do pensamento Saia do coração Saia do coração Daqueles e daquelas que estão sendo tentados nesse dia A darem um fim no sofrimento Na vida Seja por um alto sofrimento Ou seja pela sugestão de Satanás Utilizando-se de meios De ensinamentos destrutivos Da internet Da televisão Liberta nessa hora Pelo nosso clamor Oh Deus Aqueles que estão sendo Atormentados por esse espírito suicida Que esse espírito de morte Se prostre Aos pés da cruz De nosso Senhor Jesus Cristo E o Senhor Jesus com o seu sangue Possa aniquilá-lo Neutralizá-lo Na autoridade Do sangue precioso Do Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Continue orando Faz de novo na nossa geração Os grandes sinais e prodígios Que nós escutamos Oh Pai Dos nossos antepassados Que a palavra Que a Bíblia Nos conta Que o testemunho Dos padres da igreja Nos revela Faz de novo na nossa geração Os grandes feitos do passado Eis que eu desperto Desperto corações Desperto vidas Marco corações Mentes e almas Com o meu espírito Eu convoco para a milícia Da hora final Os meus eleitos As minhas eleitas Eu desperto Eu desperto um exército De oração De intercessão De fidelidade De modéstia De comprometimento E obediência De fé Porque são esses Que abalarão o mundo Com o seu testemunho E com a sua vida Eu vos convoco Eu vos convoco Nesta manhã A posicionarem-se E a seguirem a minha direção Porque eu sou o Senhor Que vos alcanço Eu sou o Senhor Que vos animo Eu sou o Senhor Que vos desperto É chegada a última hora E eu vos convoco Para o exército Que eu levanto Em favor do meu povo Da minha igreja Onde cantalás E Che Rabassu E Calabás Che Rai E Su E 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 Se aproxima o dia Em que o meu inimigo Receberá Juntamente com os seus asseclas O seu destino final Eu envio os meus anjos para recolherem os meus eleitos Para os ajuntar Pois dias se aproximam Em que precisareis Permanecerem unidos Para subsistirem E continuarem sendo Aquilo que o meu pai sonhou Para cada um de vós Ergue os seus dois braços E canta ao Espírito Hoje o céu Sabe para levantar Sobre os corações Toda a graça O paz Eu também De todo o meu coração Nos braços do pai Se você necessita Canta Com o teu poder Com o teu poder Com a graça Quero ouvir a voz da igreja Canta Com toda a autoridade Com o teu poder Com o teu poder Com o teu poder Com o teu poder Preparei Que eu meditei Que eu estudei Que eu retomei Em tuas mãos Dizendo que eu não quero fazer A minha vontade Mas a sua E eu submeto tudo isso Ao Senhor Para que o Senhor Desfaça os meus esquemas Somente Aquilo que o Senhor Deseja Seja anunciado E proclamado Nessa hora E que a semeadura Dessa manhã Encontrando esses corações Que são terreno bom Possam produzir Em 100% De resultado De frutos De posicionamento E de decisão Eu peço isso Pai No nome do seu filho Jesus Cristo E na poderosa intercessão Da Virgem Maria Pelo sinal Da Santa Cruz Livra-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos No nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Sede o nosso refúgio Contra as maldades E as ciladas Do demônio Ordena-lhe Deus E instantemente O pedimos E vós Príncipe Da milícia Celeste Pela virtude Divina Precipitai Ao inferno A Satanás E a todos Os espíritos Malignos Que andam Pelo mundo Para perderem As almas Rogai por nós Santa Mãe De Deus Vai se sentando Cantando Não se distraia Vem Espírito Santo Espírito Santo Vem Espírito Santo Abra sua Bíblia Sua palavra No Evangelho De São Mateus No capítulo 24 No sermão escatológico De Jesus Bom dia Tudo bem com vocês? Queria dizer Mãezinha Que pra mim É uma alegria Estar aqui Viu Padre Edmilson Já tinha me chamado Várias vezes Mas é o meu período De férias E todas as vezes Que ele me chamou Eu estava muito longe E não tinha como vir Dessa vez Eu estava perto E deu certo De estar aqui Com vocês hoje E pra mim É uma alegria Já conheci A mãezinha O paizinho Os padres Muito bom mesmo Nós estarmos aqui Mas Eu gostaria Em primeiro lugar De dizer um pouquinho De mim Eu sou fluminense Não de time Mas de região Lá no Rio Só é carioca Quem nasce na capital Eu nasci no interior Numa cidade chamada Itaperuna Lá perto da bacia de Campos É o lugar mais famoso Que tem perto da minha cidade É a bacia de petróleo De Campos E lá Eu nasci Fui escolhido Pela Virgem Maria E quem me acompanha Sabe Que as características Dessa escolha Estão presentes Em mim No meu ministério Por graça de Deus Por milagre de Deus Eu nasci No dia 7 de outubro Dia de Nossa Senhora Do Rosário E eu percebo Essa força Do combate Presente em mim Pela escolha Da Virgem Maria Porque o diabo Não queria que eu nascesse E o meu pai Teve que ameaçar O médico Pra abrir a barriga Da minha mãe E me tirar Porque eu já tinha Bebido líquido Amniótico Já estava Praticamente morto E aí Me tirou No dia de Nossa Senhora Então foi ela Que me escolheu A minha mãe Tinha acabado De almoçar Fizeram a cesariana De risco Mas eu nasci E estou aqui Pra graça de Deus E também Nossa Senhora Me escolheu No dia da minha ordenação Pode aplaudir a ela A Virgem Maria Eu fui batizado No dia 11 de dezembro De 1976 E fui ordenado No dia 12 de dezembro Do ano de 2006 No dia de Nossa Senhora De Guadalupe Ela também me escolheu Porque não era esse dia Que tinha sido determinado E uma reviravolta Aconteceu Pra essa ordenação Acontecer No dia 12 De dezembro Do ano de 2006 Como Nossa O diabo não queria Que eu fosse Que eu nascesse Também não queria Que eu fosse padre Tentou me matar No ano de 2003 Eu tive uma embolia pulmonar E um infarto pulmonar Decorrente de uma trombose De uma cirurgia errada Que foi feita em mim Não é? Nas minhas pernas Eu uso meia Tomo anticoagulante Até hoje Mas não tem problema nenhum não Mas A médica fez uma cirurgia errada Tirou as veias boas E deixou as ruins E aí eu tive uma trombose Uma embolia pulmonar E um infarto pulmonar Mas Deus me trouxe até aqui No dia da minha ordenação Às vésperas O bispo me liga E diz assim Eu estou doente Não vou poder te ordenar E já liguei Para todos os bispos da região E ninguém pode te ordenar Aí eu falei Beleza Tudo bem Seu bispo Tranquilo Estava tudo arrumado A paróquia Tudo pronto Aí ele falou assim Mas eu vou ver Se eu consigo levantar amanhã Dom Alberto Taveira O bispo me ordenou O bispo Arcebispo de Belém Hoje ele era o arcebispo de Palmas No Tocantins Onde eu estudei teologia E Me levaram para um sítio Achando que eu estava Muito desesperado Mas eu sempre fui muito tranquilo Porque eu confio em Deus E tudo que é de Deus Prevalece E aí fui deitar Quando eu pedi uma palavra para Deus Veio o Salmo 4 Com Deus eu me deito Em paz Porque a minha confiança está nele Dormi Acordei de manhã O bispo me liga Eu tentei ir para sua ordenação E o avião da TAM não decolou E não vai decolar Eu estou indo lá no palácio do governo Para saber se tem algum avião do governo Que vai para Brasília Para eu pegar uma carona Se eu conseguir eu vou te ordenar Beleza Aí quando era por volta da meio dia Ele me ligou Consegui uma carona Chegou para me ordenar sete horas A minha ordenação era sete e meia E Deus me fez padre Para a honra e glória do nome do Senhor E eu sou muito feliz Por ser padre E há 24 anos atrás Eu tive meu encontro pessoal com Jesus Eu era um bêbado Vivia drogado Sem vergonha Cara de pau Descarado E eu encontrei Jesus Num baile funk no Rio de Janeiro Não foi no retiro da comunidade Jesus foi lá num baile funk No Rio de Janeiro Me buscar Então Eu vivia nas drogas Dos 13 anos E ele me encontrou Eu estava com 19 E ele só disse uma coisa para mim Três vezes Nesse baile Que ali foi o início de tudo Você só Me procura Quando você precisa Só isso Na terceira vez Eu entendi que era ele E ali eu rendi a ele O meu coração Voltei para a casa Dos meus pais Porque eu tinha saído Da casa dos meus pais Estava morando Na capital No Rio de Janeiro E quando eu voltei Uma pessoa me convidou Para ir num grupo de oração Depois de alguns meses Que eu tinha tido Essa primeira experiência Mas eu ainda não tinha Me entregado totalmente Ainda estava na bebedeira Na prostituição Quando fui convidado Por essa senhora Chamada Bebel E Um mês depois Do convite que ela me fez Eu fui a um grupo de oração E lá Eu cheguei no dia Que estava começando Um seminário de vida No espírito E eu entendi Naquela primeira pregação Que Deus me amava E me amava Pessoalmente Não era um amor Comunitário Deus ama todo mundo Não Deus ama você Deus ama a mim Deus ama a todos nós Diga para quem está de seu lado Deus ama você Você é importante para Deus Você é precioso para Deus Aplauda esse Deus Que ama esse irmão E ama você